Fala galera, galerinha, beleza? Aqui quem fala é o SlackCraft, trazendo mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez galera, trazendo um mapa aqui de Skywars de Natal galera, sim, estou trazendo um vídeo aqui de um mapa aqui de Skywars de Natal Vou estar mostrando um pouco para vocês aqui como é que é né, aqui está PDT, El Centro, Treme, Trampas Ah é, meio, tipo assim, eu não sou muito bom de, nem sou bom né, não sou muito bom, nem sou bom de ler essas palavras em inglês Bom galera, aqui vai ter, aqui no baú vai ter esses acessórios aqui, que está muito OP, eu achei muito apelão né Porque as pessoas iam estar já fortes, eu acho que não ia nem precisar ir para o meio, mas está bom né galera Então vamos lá, olha aqui, ainda tem algumas XP aqui, poção e muito mais aqui, tem TNT, tem Arc Flash e tudo, beleza? Então calma aí, deixa eu tirar essa coisa, agora vamos aqui embaixo, calma Bom, aqui tem melancia, melancia e esse aqui é a lâmpada de redstone galera E aqui no baú tem, aqui tipo assim, não é todos os baús que tem as mesmas coisas, cada um baú vai vir uma coisa diferente, beleza? Então aqui galera, aqui tem essa lâmpada de redstone, a alavanca ali E tem esse bolo aqui, para você comer galera, caso você esteja com fome aí E aqui em cima tem um baú, que eu quase quebrei o negócio aqui Então vamos lá, tem esse baú aqui, olha galera, já está com uma ação OP galera Então está muito da hora, recomendo que vocês baixem, eu não vou na outra ilha porque eu ia estar perdendo tempo né Aqui no meio galera, aqui no meio, tem uns baús aqui né, que vai estar deixando você mais forte ainda Olha lá, já veio a armadura de diamante, beleza? Então aqui também tem armadura e tem as coisas melhores, ali também Olha lá Então galera, galera, e vocês não pensem que eu vou deixar o mapa assim, que eu vou deixar para vocês em perfeitas condições, beleza? Então olha aqui galera, as coisas estão muito OP mesmo É, se vocês quiserem Sério galera, eu não esperava por isso Eu não esperava por isso O que que é isso que está andando aqui? É uma aranha Então é isso né galera Recomendo que vocês baixem, para vocês jogarem com seus colegas aí É, aqui tinha uma trap né Se eu tivesse no survive, eu ia morrer Então, é isso né galera Se vocês, caso vocês queiram baixar esse mapa O link para download desse mapa se encontra aí na descrição Vou deixar para download no Dropbox né Então, é isso né galera Beleza Eu vou terminando com o vídeo por aqui Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto Caso seja a sua primeira vez aqui no canal Se inscreve, se inscreve Se inscreva Caso você não seja inscrito É, galera Divulga meu canal aí Para nós conseguir pelo menos uns 100 Uns 100 de inscritos né Porque O canal está crescendo cada dia Vez mais, beleza? Então é isso né galera É, muito obrigado A todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Valeu, falou e fui Tchau 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 Tchau